Coragem pra vencer a cada amanhecer É uma nova chance que acabou de nascer Jesus é o poder, nem sempre é só lazer Esteja preparado pro que possa acontecer Mas não vem na falsidade porque eu nunca vou dar base Aprendi que a vida se resume em duas fases Quando tu tiver embaixo, mantém a disciplina Mas não perca a humildade quando tu chega lá em cima Coragem pra vencer a cada amanhecer É uma nova chance que acabou de nascer Jesus é o poder, nem sempre é só lazer Esteja preparado pro que possa acontecer